No próximo domingo a Bande Amazonas realiza o primeiro passeio ciclístico e quem quiser participar ainda dá tempo de garantir a inscrição. Lani Guzmão. Centenas de pessoas já se inscreveram para participar do primeiro passeio ciclístico Bande Amazonas realizado neste domingo na Ponta Negra. Quem tem os detalhes sobre esse evento é Pablo Casado, ele que é um dos organizadores. Pablo, ainda dá para se inscrever quem quiser participar? É isso aí, vamos aproveitar essa oportunidade para convidar a população. Nós já temos mais ou menos 400 pessoas inscritas, ainda temos vagas, nosso passeio vai rolar em torno de 600 a 800 pessoas. Então dê uma corridinha passadinha aqui na Bandeirantes e garanta sua inscrição para o primeiro passeio Bande. O primeiro passeio Bande vão ser 12 quilômetros de passeio, saindo ali da Ponta Negra, do estacionamento ali que fica embaixo do ofiteatro, ali próximo ao ofiteatro da Ponta Negra. Vamos fazer ali a volta na rotatória e frente ao hotel tropical e entrar na estrada do turismo. E vamos percorrer mais ou menos 10 quilômetros na estrada do turismo, retornando para o mesmo ponto de saída na Praia da Ponta Negra. Vamos ter sorteio de brinde, hidratação e os primeiros 200 inscritos vão ter camisas do evento. Quais as regras para quem quiser participar? Bom, a regra básica é ter sua bicicleta, seus equipamentos de segurança como capacete que é indispensável para a prática do passeio, luva, enfim, o que você se sentir mais confortável e bastante água para aguentar esse calor que faz aqui na Amazônia. Ok, muito obrigada. Então é isso. Quem quiser se inscrever, vem à sede da Bande Amazonas, aqui na André Araújo, no bairro Aleixo. O passeio ciclístico é neste domingo a partir da largada, às 8 horas da manhã na Ponta Negra. Lani Guzmão para o Bande Cidade. Tchau, tchau.